Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Hello! Olha, 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 olha onde eu estou hoje Estou na minha cama Eu vou simular, porque obviamente que eu não acabei de acordar agora, né? Mas eu vou simular como eu tivesse acabado de acordar Porque eu faço uma sequência de alongamentos pra coluna E pra soltar toda a musculatura a hora que acorda E eu quero compartilhar essa sequência com vocês Que todo mundo me pede lá no Instagram e compartilha sua sequência de alongamentos E essa sequência é legal, porque quando a gente acorda Você tende a estar com a musculatura mais relaxada Porque você estava em repouso, estava dormindo Então você vai dar uma soltada pra começar o seu dia melhor Pra ter melhor rendimento nas suas ações cotidianas do seu trabalho E aí você já aproveita, já tira aquela rigidez que a gente acorda Você acorda toda... Ah, tem gente que já acorda até com dor nas costas, com dor na coluna Já acorda, dá aquela soltadinha Cerca ali, ó, de 10, 15 minutinhos no máximo E aí você vai e começa o seu dia Então, senhoras e senhores Se você não é inscrito no canal, já se inscreve Tem o joinha aqui embaixo, ó, já dá o seu like Porque vai ser um vídeo top pra você fazer todos os dias Tá? Pode fazer todos os dias assim que você acordar Ai, com vontade de ficar dormindo aqui, né? Mas, se embora então Então, vamos lá Bora lá então O primeiro Eu adoro fazer esse daqui Porque dá uma ótima soltadinha E relaxa as costas, tá? A lombar A gente vai ficar na posição 4 apoios na cama E a gente vai fazer o gato cachorro Vai alongar lá em cima Olhar lá pro alto máximo que você conseguir Empinando o cumbum Vai voltar Colocando o abdômen lá nas costas E fazendo uma bolinha com as costas Alonga Olha lá pra cima Volta e faz uma bolinha com as costas Inspira Volta Esvazia o pulmão E joga as costinhas lá pra trás Faz um arquinho Vai e volta De 10 a 15 repetições, tá? Terminou esse Já vamos aqui Sentar bonitinho E vamos dar uma alongada na perna No adutor de coxa Pode fazer uma borboletinha, ó Quem conseguir, coloca Um pezinho junto com o outro E dá uma soltadinha aqui, ó Com o cotovelo Faz uma forcinha como se estivesse Abrindo a tua perninha com o cotovelo Alonga o adutor Aperta 2 e volta 2 e volta Também, gente De 12 a 15 reps Soltou o adutor Já aproveita que tá sentado Afasta as duas pernas Agora Você vai trabalhar junto a sua respiração Então, ó Vai inspirar aqui em cima Soltar o ar Olha ali, senhora, travada Desce o máximo que você conseguir Se quiser, ó Dá até uma puxadinha no edredom E dá uma forçadinha Respira Pezinho retinho, chapado Volta Inspira Inspira Solta o ar E vai tentando chegar um pouquinho mais longe Vai Tarrar, caindo o seu edredom E vai tentando alongar Gente, meu posterior de costo tá doendo Vocês estão entendendo o sofrimento Inspira Volta E pega Vai tentando cada vez Aumentar o nível de dificuldade Tá? A mesma coisa De 10, 12 Se conseguir 15 repetições Tá ótimo Não tem problema No começo Pode ser que você consiga menos Você vai aumentando o nível de dificuldade Aproveita que já tá sentado Flexiona uma perna Deixa a outra estendidinha Se você conseguir chegar Com o pezinho, ó Do lado da sua perna Ótimo Se não conseguir Vai aonde você Até aonde você conseguir, tá? Já vamos aproveitar E vamos alongar Tanto a perninha Tanto o adutor Quanto o posterior E também aqui, ó Nossa Cadê a lateral? Então, ó Vem aqui A mãozinha Ela passa por cima Ela cresce Em cima da sua cabeça Você pega o pezinho com essa E vem com a de cima Tentando O máximo que você conseguir Não tem problema Se for aqui Se for aqui Ou se chegar até lá embaixo Tá ótimo Vai no seu limite Sempre controlando a respiração A hora que não aguentar mais, ó Volta Inspira Solta o ar E pega lá o pezinho Tenta não levantar esse daqui, tá? A perna que tá aqui de apoio Deixa ela apertadinha E alonga aqui, ó Vai sentir toda a sua lateral O bracinho Aluga e pega E volta Mesma coisa Quinze vezes Terminou Troca a perna Dobra essa Flexiona essa daqui Coloca o pezinho Perto da virilha Essa mãozinha vai aqui Essa daqui Cresce em cima Solta o ar Concentra E vai forçando Vai descendo Espera uns três segundos Volta E vai aumentando o nível de dificuldade Pode contar até três Volta E faz de novo Pode fazer Mesma coisa Dez, doze, quinze Vai aumentando o nível de dificuldade Aproveita Que você ainda Tá aí sentadinho Une as duas pernas Vai lá na frente Esse aqui Agora a Lininha Vai chorar Porque a Lininha Tá doendo no treino De posterior de coxa Sabe? Vai Inspirar Pézinho chapado Ó Voltado pra você Solta o ar E tenta pegar lá No seu pé Não tem problema Se o seu máximo É a canela A joelho Não tem problema Inspira Vai até lá na frente Segura três segundos Inspira Vai de novo Escorrega lá Conforme você vai Fazendo as respirações Você consegue Soltando mais Se alongando mais Chegando mais Lá na frente Inspira Ó Já consegui pegar mais Embaixo do meu pé E Aguenta Mesma coisa De dez A quinze repetições Tá? Aí agora A gente vai Pro mais relaxante Né? Que esse aqui A perninha Tá fritando Deita na sua cama Você vai abraçar As suas duas perninhas Então ó Deitou Flexiona o joelhinho Abraça as duas perninhas Gira Pra um lado Pro outro Volta Respira Abraça a perninha Gira De um lado Pro outro Aqui Se você não quiser voltar Pode fazer os quinze movimentos Aqui ó Vira direita Esquerda Abraça bem Solta bem as costas A cama era meio molinha Então às vezes você vai sentir Meio que vai Balançar Mas não tem problema Sente relaxar A lombarzinha Quinze vezes Voltou Fica de joelhinhos Esse aqui agora A gente dói Não é que dói né? Dá aquela Sentidinha Tanto no adutor Quanto no glúteo Ó Você vai abrir A sua coxa O máximo que você conseguir Na cama E o seu pezinho Fica viradinho Lá pra trás Põe a mãozinha aqui na frente E joga lá atrás Senta Tenta sentar em cima do seu pé Volta lá na frente Alonga as costas Olha pra cima Senta lá em cima do pé Força Três vezes Inspira Volta lá de novo Quanto mais você conseguir abrir aqui ó Na cama É melhor Inspira E volta Inspira E volta Vai forçando pra abrir Esse adutor de coxa aí E deixa doer Inspira E volta De dez A quinze vezes Aproveita que você já tá aí ó Ajoelhadinho Põe a tua mão direita Embaixo do bumbum Senta em cima dela Com a mão esquerda Segura o pescocinho Pode contar Esse daqui Pode contar Vinte segundos Dez Quinze Vinte Máximo que você aguentar Vinte segundos tá ótimo Volta Senta na outra mão E troca O pescocinho O pescocinho aqui fica Ai é tão gostoso Alongar assim Relaxar Já continua aí de joelhinhos Aproveita ó Gira o pescoço Bem grandão Lá atrás e lá na frente Pode girar dez vezes pra direita E dez vezes pra esquerda Vira bem grandão E aí agora a gente vai descer da cama Desce da cama Aqui é o quilute né Porque essa cama é alta Se a sua cama for mais baixa Vai ser mais fácil A gente vai fazer um alongamento pro glúteo Ó Você vai Colocar a coxinha aqui ó E tentar ficar o máximo Que você conseguir Como se fosse sentar Tá E esse pezinho encostado Só de eu tá aqui parada Já tá Já tá sentindo o glúteo Se você conseguir Alonga seu bracinho lá em cima E dá uma curvadinha com as costas Lá pra trás E volta Segura aí no glúteo Pode segurar uns vinte segundos Não é gente Pra ser desconfortável tá Você vai sentir É Um Como se Você vai sentir a musculatura alongando Mas não é pra ser ruim Não é pra sentir dor Como a gente tá começando o dia Então aí a gente vai trocar a perninha Flexiona Tem pessoas que tem mais dificuldade Eu por exemplo Numa perna ou outra E ó Toda essa parte aqui de trás Você vai sentir Todo glúteo Concentra Respira Sempre controlando a respiração Não é pra ter dor Não é pra ter dor A Dor exagerada Tá Então vai no seu limite A linda não consigo Minha cama é muito alta Tudo bem Não precisa fazer em cima da cama Mas vai tentando se desafiar Só que o alongamento Esse alongamento pra você se soltar E começar o seu dia É pra você sentir confortável Tá Então é pra sentir trabalhar Mas não é pra sentir dor Relaxa Fez os 20 segundos Agora a gente vai com a perninha Aqui em cima Ó Chega com essa perna bem Encostadinha na cama E deita essa com o pezinho chapado Pode tanto Ficar só com essa mão Ou se quiser de novo Trabalhar lá do ladinho Vem E volta De 10 Meu Deus Então escorrega Mãozinha lá no pé Força aqui a lateral E volta Inspira Solta lá Inspira Ai, 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 ai Elininho Tá doendo Eu sei Mas é uma dorzinha gostosinha Troca a perna A mesma coisa Encosta a coxa na perna E deixa de ladinho Essa aqui é com a cama mais alta Com a cama mais baixa já Pezinho chapado E escorrega essa mão Essa outra vem por cima Cresce E volta Inspira Na hora que vai lá Solta o ar Inspira Solta o ar 10 a 15 reps Bom Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Agora você vai colocar a perninha lá em cima Aqui, ó Tenta chegar com essa perto da cama E vai forçar lá na frente Como você fosse jogar o seu peso pra frente E chegar em cima dessa coxa Só que eu quero Eu quero A minha amiga Tânia Que está me fumando nesse momento Ela quer Que eu consiga fazer junto com A mãozinha lá em cima Então a gente vai conseguir Tá Eu só faço aqui Mas Em homenagem a Tânia Eu vou fazer igual ela quer Tá Então vamos lá É um pouco mais difícil Erga o bracinho lá em cima Do mesmo jeito que você está fazendo a força aqui Ó Na perna Joga as costinhas lá atrás Ai 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 Alonga Volta Respira Lá em cima E volta Dez a quinze vezes Olha lá pra trás E volta Troca a perninha A mesma coisa Gente, sempre uma perna vai ser mais travada que a outra Por exemplo, essa daqui eu já tenho mais dificuldade Mas o importante é você sempre se desafiar E aos poucos Não adianta ter pressa e nem ficar com raiva Eu Eu tenho o hábito de Tinha né Não tenho mais De ficar triste e com raiva Nervosa Porque eu não conseguia fazer certos alongamentos Mas a gente tem que respeitar o seu corpo E tentar fazer Ó Por exemplo Eu já tenho dificuldade aqui Mas a gente faz Joga ela atrás E volta Bora Lá em cima Força a perninha E volta De dez a quinze vezes Droga lá em cima E volta Uh Pensa que não cansa? Alongar cansa Mas é uma rotininha Ai, gostei da perna É uma rotininha Gente Que dez minutinhos Que você fizer Depois que você acordar Você vai perceber Como que o seu dia vai ser melhor Às vezes O colchão é ruim Ou você dorme Com uma postura errada E quando acorda Tá todo dolorido Então é uma forma De você dar uma soltada Tirar essa rigidez Quando a gente acorda E ter um dia melhor Fazendo essa sequência Tá? Então é isso Essa é uma parte dos alongamentos Eu vou trazer mais vídeos Como esses De alongamento Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Que eu trago pra vocês Mas essa é uma rotina Super gostosinha Super leve Pra você fazer Ó, super leve Não sou eu Pra você fazer Quando você acordar Não esquece Se você fizer Todo esse conteúdo Se você fizer os exercícios Me marca lá no Instagram Me segue no Instagram Arroba Lina Tiqueira Pra eu ver Eu tô de olho em todo mundo Que faz os meus conteúdos Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa o seu like Tem um joinha aqui embaixo Quanto mais você deixar esse like Mais o YouTube entende Que o meu conteúdo é relevante E manda o meu vídeo pra geral Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração E até a próxima